Rio, policiais da 16ª DP barra da Tijuca investigam mais uma morte que teria sido provocada por um procedimento estético no Rio. De acordo com as primeiras informações, a vítima, uma modelo de 24 anos identificada como Mayara Silva dos Santos, teria feito as intervenções na última sexta-feira, quando realizou procedimentos nos glúteos e nas coxas, além de ter retirado gordura do abdômen. Ela passou mal ainda na sexta, quando estava com uma amiga, e morreu.Leia mais segundo amigos, Mayara tinha acabado de retornar ao Brasil vinda da Dinamarca. Ela tinha uma cirurgia plástica marcada para esta terça-feira no hospital. Porém, ela teria se encontrado com uma pessoa que a teria convencido a realizar os procedimentos a um custo muito mais baixo. O caso foi registrado por parentes e amigos da vítima nesta segunda-feira.Delegacia também investiga a caso de Dr. Bumbum na última semana. Um outro caso ganhou repercussão mundial. O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, foi preso acusado pela morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos. O caso também foi registrado na 16ª DP, onde investigado.Médico foi detido na última quinta-feira, acusado de realizar o procedimento que causou a morte da bancária. O Globo localizou uma paciente de 27 anos, que pediu anonimato. Ela conta que ficou traumatizado e precisou procurar um psiquiatra depois de três consultas no apartamento do médico, na Barra da Tijuca. Em uma delas, ele teria afirmado que a paciente iria desenvolver um câncer. A jovem afirmou ter recebido de Denis receitas de mais de 20 medicamentos, todos fabricados pelo Laboratório Essencial Farmácia de Manipulação, do qual ele seria sócio, segundo ela. Na primeira consulta, o médico submeteu a um tratamento conhecido como termografia, que usa raios infravermelhos para medir a temperatura de cada região do corpo. O segundo método foi o ex-complex, que analisa, através de luz, ondas vasculares e a variação da frequência cardíaca do paciente para, no fim, avaliar o sistema nervoso. Ao encerrar o exame, Denis decretou que a jovem desenvolveria câncer no esofago. Segundo Nelson Minaum, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro-Cremerge, os tratamentos que Denis aplicou não têm comprovação científica.